Tudo certo? Vamos começar! Oitenta Cinco vezes três Quinze Quatro vezes dois Oito Duas vezes cinco Dez Três vezes cinco Quinze Sete vezes nove Sessenta e três Nove vezes quatro Trinta e seis Seis vezes seis Trinta e seis Muito bem, até o próximo treino E aí E aí E aí E aí E aí E aí